Moro num lugar bem distante Onde o mar é amante De uma praia deserta Quero viver com alto para sair Seguir meu caminho E voar pra bem longe E no litoral tem o vernaval Vejo meu jornal, tudo que está mal Eu quero paz E no litoral tem o vernaval Vejo meu jornal, tudo que está mal Eu quero paz Nesta correnteza o mar virou o barco Nosso mundo louco Vindo escada abaixo E no litoral tem o vernaval Vejo meu jornal, tudo que está mal Eu quero paz E no litoral tem o vernaval Vejo meu jornal, tudo que está mal Eu quero paz E no litoral tem o vernaval Vejo meu jornal, tudo que está mal Eu quero paz E no litoral tem o vernaval Vejo meu jornal, tudo que está mal Eu quero paz E no litoral tem o vernaval Vejo meu jornal, tudo que está mal Eu quero paz Eu quero paz E no litoral tem o vernaval E no litoral tem o vernaval Tchau, tudo que está mal Eu quero paz E no litoral tenho venda a mal Mesmo o jornal do Pistamal Eu quero mais E no litoral tenho venda a mal Vejo no jornal tudo está mal Eu quero mais São os anticristos Com o poder no fogo Forçam inocentes A entrar no jogo E no litoral tenho venda a mal Vejo no jornal tudo está mal Eu quero mais E no litoral tenho venda a mal Vejo no jornal tudo está mal Eu quero mais E no litoral tenho venda a mal